A embarcação da Marinha está aberta para visitação em comemoração à Semana da Pátria aqui em Itajaí. As pessoas podem subir a bordo sem pagar nada até amanhã, sábado dia 9. O navio está tracado na delegacia da Capitania dos Portos. Em razão da Semana da Pátria, considerada de gala pela Marinha, o embandeiramento de comandos ganhou uma formação especial que tem essa aparência de arco. Toda essa movimentação gerou curiosidade e a embarcação foi aberta para visita. A fila chegou a passar do prédio da Capitania no centro da cidade. Denilson veio de Barra Velha para aproveitar o feriado da independência com a família de um jeito diferente. A gente viu na televisão a notícia, né? Então a gente aproveitando o feriado que a gente estava, e o dia 7 de setembro, né? Que é muito importante para todos, e prestigiar. E é importante para a família, né? Principalmente para os filhos, né? Essa geração nova que está vindo aí, para ser cada vez mais patriota. Só neste 7 de setembro, mais de mil pessoas subiram a bordo e experimentaram por alguns minutos como é fazer parte de uma das Forças Armadas do país. A gente nunca tinha tido a oportunidade de visitar, principalmente de uma forma gratuita, né? E é uma experiência muito bacana conhecer e saber um pouco mais da marinha também. Eu estou meio que fissurado ainda com o geral, assim, sabe? Também não conhecia. A estrutura chama a atenção. São 63 metros de extensão, com 15 de largura e 45 metros de altura. O navio de apoio oceânico está apto a desempenhar apoio logístico móvel, patrulha, inspeção naval, além de busca e salvamento. O barco é equipado com três ilhas de cabo de aço para realizar o reboque e uma lancha de pequeno porte para o patrulhamento. Temos uma capacidade, por exemplo, de transportar água, de quase um milhão de litros de água que nós conseguimos transportar. Em termos de óleo diesel também, que é o combustível da maioria dos navios, nós temos capacidade de transportar quase 700 mil litros, né? E também nós temos capacidade de reboque de 90 toneladas de bolas de pul, que nos dá uma capacidade bastante considerável no reboque de embarcações. Este navio faz parte do mesmo agrupamento de embarcações que participaram das buscas aos pescadores que naufragaram em junho deste ano na região de Florianópolis. Antes de chegar aqui na região, os 43 militares em serviço realizaram exercícios em alto mar com a Marinha da Argentina. Por dentro, conseguimos ter ideia dos últimos dias dos marinheiros. Os corredores são apertados, as escadas estreitas, porém os alojamentos são feitos com o máximo de conforto. Nós estamos no coração do navio, o centro de comando. Aqui está a mesa de controle das máquinas. O famoso timão deu até uma mordenizada e agora parece um joystick. A carta de navegação com todas as diretrizes também está disponível. Neste outro canto, os rádios para se comunicar com outros navios e até aeronaves. E uma grande novidade desta embarcação e até da Marinha do Brasil é que esta central é 360, o que possibilita mais agilidade e precisão nas operações. Além de ser um navio que atende mais as necessidades de logística, a embarcação também dispõe de duas metralhadoras .50, capaz de fazer 550 disparos por minuto como mecanismo de defesa. Quem quiser viver essa experiência de graça, assim como o pequeno capitão Enzo e o pai dele, ainda dá tempo. A visitação segue até o dia 9 de setembro, da 1h às 4h da tarde. E vendo toda essa estrutura e unindo a sociedade, as pessoas interessadas aqui, como esse mini capitão aqui que adora navios, adora embarcações, é uma experiência muito bacana. Legal demais, fiquei curioso. Imagina você que tem a oportunidade também de ir lá, visitar, conhecer, levar as crianças. Gente, é um privilégio nosso aqui do litoral catarinense.